Quer saber quanto sai uma pesca no alto mar? Deixa comigo! Hoje eu vou te mostrar quais são algumas modalidades de pesca no alto mar e quais são os custos envolvidos que você vai gastar se você for pescar no alto mar. Então pra aqueles que nunca tiveram acesso ao custos de pesca no alto mar, esse vídeo é pra você ter uma ideia de quanto se gasta mais ou menos no alto mar. Então vem comigo e vem entender agora quanto custa uma pescaria em alto mar. Aqui quem fala é o Yama, seu mentor de pesca no alto mar. Falou em pesca no alto mar, falou no Yama. E eu tenho recebido muitas mensagens de inscritos que falam Yama, siga o seu canal, mas eu confesso que eu nunca pesquei no alto mar. Mas eu tenho muita curiosidade e eu não tenho a mínima ideia de custo porque eu não conheço ninguém, não conheço contato, não sei se o lugar que eu pesquisei é confiável ou não. Então eu tô aqui pra isso, pra te dar uma ideia mais ou menos ali de preço. Mas lembrando, tô aqui ó, final de 2024, os preços podem mudar ao longo do tempo, obviamente. E tudo vai depender do local, região, tipo de embarcação, etc. E vou falar pra você quais são algumas variáveis que vão fazer o preço variar bastante em qualquer tipo de pesca no alto mar. Mas primeiro vamos começar aqui falando o que pode envolver nos custos de uma pesca que faz com que o preço possa variar bastante. E tem ali uma banda enorme de diferença entre preços. E eu também vou explicar pra você o porquê que faz sentido sim ter essa diferença de preços. Começando então por alguns fatores que podem influenciar bastante o preço da sua pesca no alto mar. Como por exemplo, a distância que é o ponto de pesca. Isso vai impactar diretamente o seu custo, porque isso aqui é muito óbvio. É como se fosse falar de carro. Se você vai andar 1km de carro, é muito diferente de você fazer uma viagem de 100km ou mais de carro. Você vai gastar muita gasolina. No barco, isso é totalmente proporcional também. Se você vai estar indo pra muito longe, vai gastar muito combustível. E o custo desse combustível, ele obviamente está incluso ali no preço que você vai pagar. Então uma coisa é você pescar ali no canal ou pescar ali perto da costa. E a outra coisa é você navegar 100, 200km pra dentro do mar, pra você tentar pegar um atum ou algum outro peixe grande. Então imagina a diferença de combustível dessas duas pescas. É alguma coisa muito diferente mesmo. Outro fator que também influencia muito o custo de uma pescaria é o tempo. Isso também é bastante óbvio. Se você está lá numa pesca e você vai ficar 3 horas pescando, vai embora, é muito diferente de você ficar 24 horas, 48 horas pescando. Porque isso envolve muito a questão da tripulação, do piloteiro, da pessoa que vai navegar o barco. E também os tripulantes que vão ajudar ali, por exemplo, o marinheiro. Ou aquele ajudante que vai estar lá, limpa peixe, frita peixe, faz churrasco, não sei o que, não sei o que. Tudo isso também vai envolver custos pra pescaria. E vai desde o custo da pessoa que vai pilotar o barco, popularmente aqui eu estou chamando de piloteiro, que é a pessoa que vai lá, às vezes, numa embarcação pequena, só tem uma pessoa que fica ali pilotando. Às vezes ela vai ajudar você a tirar o anzal do peixe, tirar a garatea do peixe, vai lá pegar o pulsar, né? Ou a redinha pra pegar aquele peixe grande, colocar dentro do barco. Tudo isso, obviamente, envolve um custo. E quanto mais você tem serviço embutido nessa sua pescaria, mais caro vai ser, obviamente. E também a embarcação vai mudar muito o custo da sua viagem. Porque você ir numa lancha que é extremamente rápido, consegue chegar rapidamente nos pontos, é muito diferente de você, às vezes, ir de traineira. Que é aquela embarcação, geralmente, de madeira, que é muito maior, que fica ali, ó. E por que o tipo de embarcação pode influenciar bastante no custo? Por dois motivos principais. Um, capacidade de pessoas no barco, geralmente a lancha, não cabe tanta gente quanto uma grande traineira. Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem muita embarcação que você sai com 50 pescadores pra ir lá pro alto mar. Numa lancha, por exemplo, vai caber ali, geralmente, 3, 4 pescadores numa lancha menor, que vai ser muito mais rápido. Nessa embarcação, que cabem 50 pessoas ou mais, geralmente é muito mais demorado. Tem ali a pessoa fazendo a chapa, fritando bacon, fritando ovo, fazendo misto pra pessoas e não sei o que. Então, toda a estrutura é muito diferente. Como as embarcações com mais pessoas cabem mais pessoas, você divide um custo enorme entre muita gente. Então, você consegue pagar muito mais barato. Diferente das lanchas, principalmente as de motor de polpa, que muitas vezes são menores, vai ter a capacidade, mais ou menos, ali de 4 pescadores, pescando confortavelmente, pra um não ficar fisgando o outro, não ficar enroscando toda hora. Até lanchas ali de 8 pescadores, que já fica um pouco apertado. Já estive em lanchas com 8 pessoas ali pescando e a lancha não era tão grande. Mas, dependendo da condição climática, principalmente, às vezes tem algumas lanchas que conseguem colocar mais pessoas. E falando de traineira, eu lembro que eu pagava mais ou menos uma traineira, como por volta de 10, 15 pessoas, mais ou menos ali 120 reais por pessoa. Isso, tava incluso a isca. E poder colocar os peixes ali em algum lugar com gelo. E já é muito importante. Você tem que prestar atenção se a embarcação que você tá indo, tem gelo pra colocar os peixes. Principalmente se você quer ir lá, consumir o seu peixe, fazer um sashimi, o peixe tem que estar muito bem conservado. Então, gelo incluso é uma coisa muito importante que você tem que considerar se tem no pacote de pesca ou não. Mas eu peguei informações recentes também, num grupo exclusivo e VIP de pescadores do Quer Saber Deixar Comigo. E se você tem interesse de estar nesse grupo de WhatsApp e poder conversar com a gente também, e eu mesmo mando pesquisa, respondo e a gente troca uma ideia com o pessoal do grupo de WhatsApp, é exclusivo pra membros do canal. Então, você pode entrar aqui no segundo nível de membros do canal. Tem diversos benefícios. E você também vai entrar nesse grupo de WhatsApp e a gente vai poder trocar bastante ideia legal sobre pesca. E, novamente, o preço da pesca de traineira pode variar bastante de acordo com o tamanho da traineira, pessoas que cabem na traineira e, principalmente, o tempo e também o ponto. Mas vamos falar ali de uma pesca mais casual. O número que me compartilharam no grupo atualizado aqui, final de 2024, que eu acho que o número também não vai mudar extravagantemente em alguns anos, ali no litoral norte, poço e ponta grossa, que são pontos um pouco mais pertos, você vai pagar em torno de R$150 a R$180 por pessoa pra poder pescar nessa traineira. Mas, por exemplo, se é uma pesca de 24 horas, já me passaram um preço de R$480 por pessoa. Principalmente porque na pesca de 24 horas, geralmente, a traineira tem algum lugar também pras pessoas poderem dormir e também, muitas vezes, tem refeição no barco. Várias vezes é um arroz, feijão e churrasco. Então, é uma pesca muito legal. E por isso que muita gente vai lá e, às vezes, gosta de fazer essas pescas mais demoradas pra, principalmente, conversar, jogar papo fora, relaxar com os amigos, beber pra caramba e comer um churrasco ali no alto mar. Porém, um amigo maciel desse grupo também falou que ali em Salvador, se você for numa traineira, num ponto ali não tão longe, mais ou menos umas 40 milhas pra dentro, você vai pagar por volta de R$100 a R$200 por pescador pra ali, ó, navegar 40 minutos pra dentro em pontos de 50 a 70 metros de profundidade. Onde você já vai encontrar muito peixe interessante. Obviamente, então, depende também do ponto do Brasil que você tá e vai pescar. Tenho certeza também que lá no sul do Brasil, os preços podem variar bastante. A pesca em Salvador, ela é bastante famosa. Tem muito amigo meu que já foi. Eu mesmo nunca fui pescar os famosos olhos de boi lá no Salvador. Porém, eu já fiz algumas pescas mais casuais de uns peixinhos que estavam ali perto quando eu tava em Salvador. Lembrando que, geralmente nessas pescas de 24 horas, muitas vezes tem uma boa parte de percurso, já aqui a traineira é um pouco mais lenta, e uma parte ali que você vai ficar pescando. Vale a pena perguntar quanto que é o tempo de pesca. Ah, você geralmente vai gastar 3 horas pra chegar até o ponto, 3 horas pra voltar, e o resto é pescaria. E aí você faz os cálculos aí. E também tem a pesca de lancha, só que tem dois tipos de lanchas que eu classifico, que são as lanchas de motor a diesel, que geralmente você não vê o motor exposto ali fora. E se é um de motor de popa, ou se eu tiver errado, você comente e deixa nos comentários. Porém, essas lanchas de motor a diesel, elas são lanchas que ela é bem mais lenta, que ela é mais lenta do que a lancha de motor de popa, porém ela é mais rápida do que uma traineira. Geralmente, ela é maior, e consegue ter uma capacidade maior de pescadores. Por exemplo, a operação do Pascual. Grande abraço aí, Pascual, se você estiver vendo esse vídeo. Lá, a gente tinha uma capacidade de 7, 8 pescadores que conseguiam pescar ali tranquilo naquela lancha. Ficava ali, dois lá na frente, na proa do barco, e ficavam 6 pescadores, 3 de cada lado ali no fundo, fazendo jig, pincho e tudo. E a lancha era bastante grande e confortável. Tinha cama, tinha um sofazão. Então, essas lanchas, elas são bem mais confortáveis para você poder fazer o percurso. Por mais que ela seja um pouco mais lenta, muita gente preferia pescar. Nessa estrutura, por você ter muito mais conforto na ida e na volta, você conseguia ir dormindo ali no sofá, sonhando, você pegando aquele peixe, aquele dourado que pulou e ficou em câmera lenta. Então, era uma pesca muito mais assim, amigável, principalmente para quem está começando. E a pesca nesse tipo de lancha, pelo menos na época que eu ia, saía por volta de R$300 por pessoa para fazer uma pesca ali de 8 horas. Não sei o quanto que hoje esses preços estão também, tudo vai depender muito da embarcação, vai depender muito do tempo, etc, etc. Mas aquela pesca ali, bate e volta num sábado, eu pagava mais ou menos isso. Porque, inclusive, um outro colaborador desse grupo de WhatsApp mandou aqui, ó, pesca de 40 milhas no litoral de São Paulo em três tipos diferentes de embarcação. A mesma pessoa falou, ó, 40 milhas. Se você for numa traineira, R$220 por pessoa. Se você for nessas lanchas de motor a diesel, mais ou menos R$350 por pessoa. E se você for uma lancha motor de popa mais rápida e tudo mais, R$550 por pessoa. E tá um preço bastante aproximado do que eu lembro que eu pagava também lá no passado. Nos últimos preços atualizados que eu vi, uma pesca de lancha de popa no litoral de São Paulo, ele sai ali em torno de R$600 a R$700 por pessoa para fazer uma pesca ali de 8 horas. Por exemplo, a pesca de Iguape. Para quem segue o canal, sabe que eu já fiz muitas pescarias ali. em Iguape, que é um dos meus lugares prediletos, porque sempre tem ação, sempre dá muito peixe, dá muita diversão. Principalmente, levar pessoas que estão começando a pescar no alto mar, quando eu levo elas lá, elas ficam malucas, malucas, porque pegam muito peixe. E no último preço, que eu peguei pelo menos, pode ser que esse preço mudou um pouco, mas até ali, ele estava R$600 por pessoa. Também, nessa pesca, mais ou menos ali de 8 horas. E eu falo 8 horas só para ter um padrão, mas às vezes não é exatamente 8 horas. Porque muitas vezes a gente saía 6 da manhã, e aí a gente saía do ponto mais ou menos umas 4 da tarde, chegava mais ou menos umas 5, 5 e meia no ponto. Ou seja, no total deu quase 12. Então, tudo vai depender do que você conversa e faz o acordo junto com os donos da embarcação. Porque às vezes você pode pagar só um pouquinho a mais para ficar um pouco mais. Dependendo do clima, você vai ter que voltar antes. Tem bastante variável que pode também impactar nesse tempo de pesca. Um outro tipo de pesca detraineira, muito famosa, também no litoral de São Paulo, é a pesca num montão de trigo. E o valor que me passaram, são 14 pessoas, R$600 cada. E 24 horas, tudo incluso. Então, você tem lá a refeição, e você vai poder dormir ali no barco. Geralmente, suas embarcações têm também, né? Esse lugar para você poder dormir, etc. Ou também uma embarcação que cabe em 24 pessoas, que aí varia de R$3.000 a R$3.500, o total da embarcação. O que fica de R$125 a R$145 por pessoa. Então, também é uma ideia muito legal. Um montão de trigo, eu nunca fui. Eu sempre olhei ele de longe, mas é um ponto que muita gente adora também ir, lá no litoral de São Paulo. Outro tipo de pesca de lancha de motor de popa, de Ilha Bela, também me passaram valores muito similares a esse de Guape. Variando ali entre R$650 a R$70 por pescador, para fazer ali uma pesca bate e volta, mais ou menos ali de 8 horas também. E aí, o que você está achando do vídeo até agora? Tem alguma informação aqui que está te ajudando, ou que você não sabia, ou que te atualizou? Se tiver qualquer informação que você gostou, a única coisa que eu peço é o like no vídeo. Você não sabe como isso ajuda muito o canal, porque isso ajuda a promover, e ajuda a sinalizar a plataforma, que esse conteúdo pode ser interessante para outros pescadores. E principalmente, é só assim que o canal sobrevive, com o like de vocês, para ajudar o canal a ser divulgado, e chegar cada vez mais naquele público de pescador, que essa informação pode ser importante. E se você está achando interessante o jeito com que eu explico as coisas, lembra de se inscrever no canal. A gente sempre está postando conteúdo sobre pesca no alto mar, e tudo relacionado à pesca no alto mar. Também você vai conseguir comprar as coisas mais baratas, e eu garanto para você que você vai conseguir economizar também, na sua tralha de pesca, quando estiver indo no alto mar. Ó, estou colocando tudo aqui, tem muita coisa legal, coisa que eu mesmo compro, coisas que muitos inscritos compram, e mandam comentários e fotos dos peixes que pegaram, ou de todas as aventuras, com essas tralhas que a gente compra no AliExpress. Dá uma olhada, que tenho certeza, que você vai achar muita coisa boa, num preço que você nem imagina. Falando da pesca do mexilhão, a pesca do mexilhão também, no litoral de São Paulo, também é uma pesca muito famosa entre os pescadores, porque lá, é o principal ponto, que a galera vai procurar, o famoso atum. Mas a pesca do mexilhão, saindo ali de São Paulo, vai variar, de mais ou menos, 1.700, até 3.000. E os preços que eu recebi, inclusive do meu amigo Hayashi, grande abraço aí pra você Hayashi, são valores ali, por volta de 1.700, até 2.500 reais, uma pesca, de 48 horas, pra você fazer ali no mexilhão. E por que 48 horas? Esses pontos são muito mais longes, normalmente se calcula, 12 horas de percurso na ida, 12 horas de percurso na volta, ou seja, um dia, somente ali de deslocamento até o ponto, e 24 horas de pesca, o que é extremamente cansativo, porque imagina que você acordou super cedo num dia, pescou, 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 muitas vezes eles vão mais pra parte da noite, ir lá pegar os atuns, pesca, 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 só que você tem 24 horas pra pescar, só que considerando que você acordou cedo pra caramba, ele só vai acabar a pesca, em teoria, na madrugada do outro dia, e você já tá assim, moído, só o pó, puxando o gig pesado ali, mais ou menos em 100, 200 metros de profundidade, bem difícil ficar acordado essas 24 horas, a não ser que tenha muita ação, aí é mais fácil ficar acordado, e esses valores também, você tem que pesquisar, porque às vezes tá incluso, ou não estão inclusos comida, esses valores geralmente não estão inclusos, obviamente a caixinha, da tripulação, do piloteiro, dos assistentes, dos ajudantes, então você tem que considerar isso também, naquele custo total final, nesse caso, de 1.700, mais ou menos pro mexilhão, não tá incluso comida, quando eu fui, eu paguei 2.500 reais, incluso tudo, incluso café da manhã, almoço, janta, e também tiveram dois churrascos, um na ida e um na volta, foi sensacional, a gente comia pra caramba, sempre tinha fruta descascada, então foi muita patronagem, então pesquisa exatamente, o que que tá incluso, na que você for fazer, se ele ficar muito barato, provavelmente, tem muita coisa que não tá inclusa, dá uma olhada nisso, e você tem que dar uma pesquisada, o que exatamente tá incluso na pesca, que você tá fazendo, e uma outra pesca, que tá muito em alta, nos pescadores de litoral, ali no Brasil, é a pesca no pré-sal, que é lá no Rio de Janeiro, e é onde eu recebo muitas fotos, de atuns gigantes, ali de 50, 60 quilos, e é uma pescaria, muito maluca, e que todo mundo, que tem ido, tem pegado uns monstros, pelo menos o que eu tinha visto, não sei como é que tá hoje, e também, você tem que colocar, um custo extra, de deslocamento, se você estiver em São Paulo, tem que ir por conta, obviamente, até o Rio de Janeiro, tem alguns serviços, que tá tudo incluso, a pesca, a van, que vai levar a galera, e tudo mais, porém vai sair mais barato, se você for se deslocar por conta, ficar por conta em algum lugar, e pescar por conta em algum lugar, a pesca no pré-sal, ela pode variar, de 1.800, a 3.000 reais, dependendo do tempo, que você vai ficar pescando, então, tem muitos inscritos meus, como o Minoru Sam, por exemplo, grande abraço Minoru Sam, que sempre tá indo lá no pré-sal, e ele já me mandou, inúmeras fotos, de vários atuns, e atuns muito grandes, que ele pegou lá no pré-sal, então é um ponto, que tá muito em alta, nas pescas no litoral também, muita gente falava, pré-sal, 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 infelizmente, eu nunca fui ter ainda, essa experiência no pré-sal, mas, tipo de pescaria, é que nem equipamento, você pode comprar ali, o mais baratinho, você pode ter o mais caro do universo, e eu falei bastante, da pesca que eu fiz, tanto no México, quanto também, a pesca que eu fiz, ali perto da plataforma de petróleo, vou deixar as duas agora aqui, dá uma olhada, e lembra de se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, vem fazer parte dos pescadores, do quer saber, deixa comigo, E aí E aí E aí